Bom, então, já está gravando, vamos começar então a nossa aula de hoje 14 do 4 da prática profissional. O que eu pensei foi um caso clínico, eu vou passando as informações e depois a gente vai discutindo as possibilidades diagnósticas e um pouco da fisiopatologia. E depois a gente vai para a possibilidade, acho que a gente pensa na semana que vem, de fazer a evolução desse paciente. Aí, vou pegar desde o comecinho aqui, colocar para apresentar, montei com alguns slides. Bom, slides para vocês. Para mim está aparecendo aqui. Ok, então vamos lá. É um homem de 50 anos, ele é casado, católico, ele é profissional, ele é computador, ele tem dois filhos, ele é natural e procedente de garça. Como eu falei para vocês, o infectologista gosta de colocar os antecedentes já no início da história. Ele não tem viagens recentes, ele nega o uso de drogas, tem esse nome estranho, recreacionais, mas a Organização Mundial de Saúde chama as drogas dessa forma, drogas recreacionais. Tem uso esporádico de cerveja, importante a gente quantificar, não dá para falar só assim, ah, etilismo social, importante a gente falar o quanto. Ele toma duas latas de cerveja por semana. E dá sempre para a gente quantificar o quanto de álcool a pessoa está ingerindo. Tem alguns sites que diferem até o quanto de álcool tem em cada marca de cerveja. Isso é interessante. Ele é tabagista de cinco cigarros por dia há 20 anos. Tem aquela outra forma de quantos maços ano, né? Mas eu acho mais prático dessa forma assim, especificar o quanto ele fuma e há quanto tempo. Como ele é casado, então, parceria sexual única há 25 anos, não faz uso de preservativo. Mas ele nega a relação extraconjugal. Ele nega diabetes e nega hipertensão arterial ou qualquer outra doença. Ele procurou atendimento na UPA faz uma semana, pois vinha apresentando dor abdominal e aumento do volume abdominal. Então, essa aqui era a queixa principal. E na história da moléstia sexual, ele refere que há um mês, aproximadamente, passou a apresentar um aumento progressivo, gradativo do volume abdominal. Com o tempo, passou a apresentar dor e dificuldade para respirar, devido ao volume abdominal muito aumentado. Quando a gente faz a investigação sobre os diversos aparelhos, ele refere também o aumento no volume das mamas e rarefação de pelos. Ele foi perdendo os pelos. E aí, aqui, vamos começar a pensar do que essa pessoa corre risco de adoecer pela profissão, pelos antecedentes. Vamos, faltou eu colocar aqui, ele não faz atividade física. E alimentação irregular, né? Rico em carboidratos. E gorduras. Se a gente for pensar aqui, quais riscos correm esse paciente? Alguém chuta alguma coisa? Bom, vamos ajudar. Risco de doenças metabólicas, né? Não faz atividade física, tem uma alimentação irregular. Risco de doenças cardiovasculares, porque ele fuma. Tudo bem que são só cinco cigarros, mas há 20 anos já é possível ter feito dano de endotélia, né? Uma até dos clerose importante. Risco de alguma DST, eventualmente. Bem, que é uma relação ao Estado, mas não tem uso de preservativo, então, sempre tem. Não é um risco como de alguém que tivesse múltipla parceria, mas existe o risco, porque não usa preservativo. O risco de desenvolver uma síndrome metabólica e ir ganhando peso e desenvolver uma síndrome metabólica também, né? Pela profissão, uma profissão que parece ser submetida a algum grau de estresse, né? Alguém acrescenta mais algum risco? Então, quando a gente começa a ver um caso, a gente já começa a pensar nisso. Quais as possibilidades dessa pessoa adoecer? É... 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 E aí 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 Tá bom, então vamos voltar Bom dia, doutor Desculpa o atraso, viu? Obrigada por me aceitar Fica tranquila Então, pra Isabela que chegou agora, ó, só repetindo, um homem de 50 anos, casado, católico, contador, dois filhos, natural, procedente e figarça, sem viagens recentes, sem uso de drogas recreacionais, uso esporádico de cerveja, duas latas por semana. E aí 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 Ah, eu acho que o fígado, o baço, podem estar sendo acometidos. Mas por que disse que está com o abdômen de sentido, não é? Globoso? Está globoso. Na percussão do abdômen, a gente vê a presença da chamada massa e seis móvel. Então, você percute e parece estar maciço. Aí você coloca o paciente em decúbito lateral, a parte que ficou para baixo está maciça e a parte que ficou para cima está timpânico. Isso significa que o que tem ali está se deslocando. Aí você vira para o outro lado, mesma coisa. Você coloca o paciente em decúbito lateral direito, a parte direita está maciça e a parte, né, o sobremaciça e a parte esquerda está em pânica. Isso é chamado sinal da massa e seis móvel. Significa que o que tem ali dentro é líquido. Aí eu vou dar alguns exames para vocês solicitarem. Que exames vocês solicitariam? Acho que tem que solicitar a função hepática, né? TGO, TGP. Exatamente. Função hepática. Aí depois a gente faz uma discussão sobre isso. O que mais? Tem algum exame mais que nos ajuda? Não sei se o exame de sangue também. Acho que precisa também, né? Qual? O exame de sangue mesmo. O hemograma. O hemograma ajuda bastante. Então, vou dar o resultado para vocês. O hemograma tem uma anemia. Os leucócitos estão no limite, ali, 4 mil. E as plaquetas estão reduzidas, 80 mil plaquetas. E a TGO e a TGP estão discretamente elevadas. Algum exame mais? Não sei se perde algum exame de imagem também. Então, lá na UPA, você não vai ter exame de imagem. O exame de imagem vai ajudar. Nesse momento, você só tem ali um exame de sangue. Eu vou acrescentar para vocês, então. Tinha aqui uma anemia, uma plaquetopenia. Tinha TGO e TGP discretamente aumentados. Gama, GT e fosfatagem autalina também aumentados e discretamente aumentados. Bilirubina indireta aumentada. E albumina diminuída. Ah, eu tinha pensado em um aqui e esqueci de pôr o coagulograma alterado. O TAP aumentado e o INR largado. O que é isso? A aula é justamente para a gente aproveitar e discutir isso aqui. Aí, uma dica mais. Durante a investigação, esse paciente acrescentou a informação de que na adolescência, ele fazia uso de gluconergan injetável para jogar futebol. O que é isso? Lá em Garça, o pessoal tinha esse hábito. Isso aqui nada mais é do que glicose. Eles injetavam uma solução de glicose hipertônica e falavam o que dava mais disposição para jogar futebol. E muita gente que jogava futebol lá nessa época foi acometida de uma mesma doença. Aí, a gente já imagina que seja uma doença transmissível, né? Perante esses exames aqui, vamos fazer um raciocínio que se chama hierarquia de diagnósticos. A hierarquia de diagnósticos, a gente faz da seguinte forma. A gente vai pensar primeiro no diagnóstico sindrômico. O diagnóstico sindrômico dele... O diagnóstico sindrômico dele é dispineia, é aumento de volume abdominal e dispineia. Ou podemos cair só com aumento de volume abdominal. Aí, depois, vem o diagnóstico anatômico. Que seria qual órgão ou sistema acometido. E aí, depois, o diagnóstico etiológico. Que seria, de fato, a causa do problema. O que pode estar levando a uma lesão no fígado e depois, consequentemente, no baço? Com todas essas informações. Agora, já dá para pensar em várias situações, né? Chutem uma. Pode pensar numa hepatite? Numa hepatite. De qual causa? Ele fazia... Vamos considerar como... Ele fazia compartilhamento de seringa, né? Que parece que é o fator mais importante na vida dele. Na vida, no histórico médico dele. Quem faz compartilhamento de seringa tem risco de quais hepatites? Hepatite C. Hepatite C é o que a gente vê bastante lá em Garça. Ou também a hepatite B. Realmente. Mas a gente sempre tem que pensar em algum diagnóstico diferencial. Se não for hepatite B ou C, o que poderia acometer esse homem? Ele tem uma alimentação totalmente desregrada, né? Então, isso pode levar ao quadro de esteatose hepática. Pode ser uma doença gordurosa do fígado. Ou uma esteatose hepatite não alcoólica. Esteatose hepatite não alcoólica. E ele fala que faz uso de bebida alcoólica. Ele fala que bebe duas latinhas por semana. Mas, mesmo falando que faz uso de duas latinhas, nem sempre a pessoa fala a verdade, né? Vamos pensar na possibilidade dele fazer um uso maior de álcool. Uma hepatopatia alcoólica, né? Seria uma possibilidade. Aquite autoimune pode acontecer? Pode também. É menos comum em homem, mas pode acontecer. Então, fica aqui uma possibilidade que a gente descarta mais pra frente. E aí, a gente começa a fazer os exames, então, desse paciente. Disparado a possibilidade dele, hepatite B ou hepatite C. E aí, a gente começa a fazer os exames. Vamos dar o exame de imagem que vocês queriam. Aí, o ultrassom mostra um fígado com o parêntema hiperogênio, com alguns nódulos de cirrose. É um fígado já endurecido. Um baço de volume aumentado. E uma acite volumosa. É isso que está fazendo a dificuldade dele respirar. E esse fígado, a partir desse momento, se ele não tratar a causa, ele pode começar a reduzir o volume. Aí você fala, Rodrigo, mas por que esses exames têm TGO e TGP? discretamente aumentados. Ele já está num quadro de cirrose. Vamos agora discutir, então, as funções desses exames. Vocês me disseram que a TGO e a TGP medem a função hepática, né? Foi isso? Isso, doutor. Então, acontece que TGO e TGP medem a atividade inflamatória. não medem a função do fígado. A ácido e a ácido, né? São enzimas que estão nos hepatócitos, não exclusivamente nos hepatócitos, mas principalmente nos hepatócitos. E quando o hepatócito é lesado, ela é liberada pelo sangue. Então, isso aqui mostra atividade inflamatória ou atividade neto-inflamatória de hepatócito. Aí libera TGO e TGP. Nessa situação. Então, numa hepatite aguda, ou conforme ela vai evoluindo, a gente vê aumento progressivo de TGO e TGP. Aí chega nesse ponto em que o fígado já está cirrótico, já não tem mais tanto hepatócito para lesar. Então, já não libera tanto TGO e TGP. A gama-GT e a fosfatase são o quê? São as chamadas enzimas canaliculares. Elas alteram, elas são alteradas quando você tem algum problema na... Quando você tem algum problema na excreção da bilirrubina. Quando você tem obstrução das vias biliares. Então, a gama-GT e a fosfatase aumenta... Aumentam quando você tem problema de excreção, ou obstrução de via biliar. Ah, mas na cirrose tem? A cirrose acaba tendo porque você vai tendo uma maior rigidez do fígado. Ele vai diminuindo o volume e isso vai comprimindo o via biliar. E a bilirrubina? A bilirrubina indireta está aumentada. Porque o fígado pega a bilirrubina direta e conjuga em bilirrubina direta. Mas quando a função dele está sendo perdida, ele não consegue fazer essa conjugação. Então, começa a sobrar bilirrubina indireta. E por que albumina e TAP? Uma das funções do fígado, síntese de proteínas, né? Então, vai diminuir a síntese de proteína. E a proteína mais fácil da gente dosar e a mais acometida nessa situação é a albumina. E o TAP? Que é o tempo de atividade protrombina. Que vocês viram, deve ter visto lá no segundo ano, eu imagino, na fisiologia. E o INR, né? Que é uma relação que a gente faz para avaliar a coagulação. O INR está aumentado e o TAP aumentado. Isso mostra que tem uma disfunção hepática. Então, o que vai medir função hepática, na verdade, para a gente, é TAP, os fatores do coagulograma, TAP e NR e albumina. Então, função hepática é aqui, TAP e albumina. A bilirrubina também pode mostrar para a gente se está tendo perda de função. Então, a bilirrubina indireta aumentada significa perda de função. Não está conseguindo conjugar. Tem outros fatores aí que são pré-hepáticos que vão aumentar a bilirrubina indireta. Por exemplo, hemólise, alteração de G6PD, algumas coisinhas. Mas, habitualmente, é perda de função. Se for causa hepática. E a TGO e a TGP mostram inflamação. E a Gt-fosfatase mostram excreção. Aí ficou bem tranquilo aqui. E por que as plaquetas vão caindo? Qual que é a função do baço? Ele recolhe células que estão chegando aí no seu tempo de funcionalidade, né? Então, em média 90 dias, ele deveria recolher plaquetas já envelhecidas. Mas, quando você tem um baço aumentado, com o trabalho dele aumentado, né? Chamado hiperexplenismo, começa a recolher células sanguíneas antes da hora. Então, aqui a gente tem um paciente com uma hepatopatia crônica avançada, já com perda de função hepática. Se fosse uma hepatite aguda, uma hepatite A, por exemplo, aguda, ou uma hepatite B aguda, que é mais comum de ver do que a C, o que a gente teria? Normalmente, não teria perda de função, mas teria TGO e TGP bastante aumentada. Até 2.000, 3.000, TGO e TGP. E a gama GT fosfatase poderia estar um pouquinho alterada, porque o fígado fica aí demaciado e nisso acaba dificultando a excreção pelas vias biliárias. E a pígurubina indireta não estaria tão aumentada, porque ainda não perdeu função. A não ser que seja uma hepatite aguda fulminante. Tudo bem aqui? Podemos seguir? Sim, doutor, tudo bem. Ok. Então, aí a gente pede uma sorologia e esse paciente vem com uma hepatite B. Qual que é a intenção dessa aula aqui? Além de ajudar vocês na interpretação dos exames, ajudar vocês na interpretação das sorologias da hepatite B. Não sei se vocês já viram em algum momento essa questão das sorologias, eu acredito que não. Então, nós vamos começar a falar dos marcadores de antígeno e anticorpo da hepatite B. Não tentem decorar tabelinhas que tem por aí nas apostilas, porque as tabelinhas não ajudam muito. Então, você acaba esquecendo o conteúdo da tabelinha. Tente entender aqui o que a gente vai falar. HBS e AG é o quê? O HB é, na verdade... O HB é de hepatite B, o S é de superfície e o AG de antígeno. Então, é o antígeno de superfície da hepatite B. É a proteína que tem na superfície do vírus HBV, do vírus da hepatite B. E qual que é o anticorpo que nosso organismo produz quando tem contato com o HBS e AG? Ele produz ou pode produzir. É o anti-HBS. E aí eu não coloco o AG na frente, porque o AG é de antígeno. E aqui a gente está falando de anticorpo. Quando eu vou aprofundando para o interior da célula, tem uma camada de antígeno que chama HB e AG. E é o antígeno E da hepatite B. Essa é a proteína que o vírus habitualmente usa para fazer a sua replicação, para se multiplicar. E quando nós temos contato com o vírus, depois de um tempo, espera-se que a gente produza o anti-HBP. Indo mais para o interior, a gente vai ter um antígeno, que é o antígeno da região cor. O cor é o núcleo da célula. Então, é que esse antígeno não é dosado comercialmente. A gente não consegue dosar o HBC nos laboratórios. Mas a gente dosa o anticorpo contra ele, o anti-HBC. Então, agora, não conseguiram guardar essa situação aqui? HBS e AG está na superfície, cria o anti-HBS. O HB e AG, ele está mais para o interior da célula e ele estimula a produção do anti-HBP. E o cor é o núcleo da célula e o organismo produz o anti-HBC quando tem contato com o antígeno cor. Então, vamos pensar algumas situações aqui. O paciente tem HBS e AG positivo. Ele tem o anti-HBC e G-M positivo. E ele tem o HBE, AG positivo. O que a gente pensaria nessa situação? Esse paciente tem hepatite B? 50% de chance de acertar, hein? Eu acho que sim. Sim, ele tem hepatite B, porque ele tem o antígeno de superfície. Essa hepatite é crônica ou é aguda? Nós temos um anti-HBC. O anti-HBC tem essa vantagem de poder dosar separado IgG e IgM. Lembrando que IgG é um marcador que aparece nas doenças crônicas, na fase crônica das doenças. E o IgM aparece na fase aguda das doenças. Então, aí o compasso, né? Então, é uma hepatite B aguda. Isso aqui é até seis meses após a exposição. E o HBE, AG? O HBE, AG, ele está dizendo para a gente que esse paciente ainda está replicando, o vírus dele está replicando bastante ainda. Quando ele parar de replicar, o HBE, AG vai ficar negativo. E o organismo vai produzir o anti-HBE. Podemos ir para uma outra situação? Sim. O paciente tem HBS AG negativo. O anti-HBS positivo. Só aqui a gente consegue dizer o quê? Ele tem hepatite? O HBS AG está negativo. Ele tem o antígeno de superfície? Não tem, né? Então, ele não tem hepatite. E ele tem o anticorpo contra hepatite. Esse anticorpo veio do contato prévio com o vírus ou ele veio de vacina? Só com essas informações aqui eu não consigo saber. Eu tenho que ver se ele teve contato com o núcleo da célula. Porque na vacina tem só fragmentos do HBS AG. Não tem proteínas do núcleo da célula. Então, se eu tiver, então, um anti-HBC negativo, significa que esse paciente foi vacinado. Porque ele não teve contato com o núcleo da célula. Se ele tivesse tido contato com o núcleo da célula, o anti-HBC seria positivo. Concordam? Sim. Então, assim, é um paciente que tem imunidade contra hepatite B através de vacinação. Como vai se fazer nesse caso aqui? Nenhuma. Agora, a mesma situação. HBS AG negativo com um anti-HBS positivo, só que um anti-HBC, agora um IgG positivo e um IgM negativo. O que aconteceu com esse paciente aqui, provavelmente? Primeiro, vamos pensar. Ele tem hepatite B? Não tem, porque não tem antígeno de superfície. Ele está imune? Sim, está imune. Ele tem o anti-HBS positivo. E essa imunidade veio de vacina ou veio de contato prévio? Veio de contato prévio. O doutor, por exemplo, para ele ter a IgG, isso significa pelo contato prévio? E o outro não tinha? Significa que esse contato, exatamente, por ele ter o anti-HBC, tanto faz o IgG e o IgM, significa contato com o vírus. É que nessa situação aqui, o contato já foi há mais de seis meses. Então, o IgM já desapareceu. E se o IgM tivesse positivo, aí ele ainda estaria com hepatite? Ele já teria desenvolvido imunidade, mas os níveis de IgM ainda estariam caindo, porém, ainda em níveis detectáveis. Entendi. Você só vai dizer que ele esteja com hepatite se tiver o HBS-EG negativo. O HBS-EG positivo. Então, se o HBS-EG negativo é positivo, aí você diz que ele tem hepatite. Quando a gente vai para os antes, é só a resposta do organismo ao contato. Tá bom. E aqui, nessa situação, provavelmente, o HB... ABAG vai estar negativo, ele não tem mais o vírus, e o anti-HBG vai estar positivo. Conseguiram pegar o raciocínio disso aqui? Eu só não entendi esse último, doutor. Tá. O HB é um antígeno que é uma proteína que tem no citoplasma do vírus, que ele utiliza para fazer a sua multiplicação. Se eu não tenho mais o vírus, não vou ter mais o antígeno HB. Porque o vírus já foi embora. Então, o HB vai ser negativo. E o organismo produziu o anticorpo contra o HB, que é o anti-HB. Agora deu para entender? Sim, agora eu entendi, doutor. Agora vamos ver a situação, que é uma situação mais comum, que provavelmente seja a situação do nosso paciente. HB, S, A, G, positivo. Se o HB, S, A, G está positivo, ele não produziu o anti-HB, S. O problema dele provavelmente começou lá atrás, quando ele jogava futebol, né? Então, o anti-HB, S, A, G, vai estar positivo. E o anti-HB, S, A, G, M, vai estar negativo. E o HB, S, A, G, provavelmente ele já não esteja replicando tanto. Ele replica nos primeiros meses, depois ele replica menos. O HB, S, A, G, vai estar negativo. E o anti-HB, vai estar positivo. Qual que é essa situação? O paciente tem hepatite B? Sim, tem hepatite B. Não criou imunidade. Esse contato é agudo ou foi lá atrás? Então, a doença é crônica, foi lá atrás. E está tendo grande replicação do vírus? Não, não está tendo grande replicação. Já está numa fase de baixa replicação. Normalmente, no início da doença, ele tem uma replicação maior. E aí, na fase já posterior, ele tem uma replicação menor. Então, sempre a gente vai atrás do HBS. Se tem HBS, tem hepatite. Se não tem HBS, não tem hepatite. E aí, os outros ajudam a gente a acabar de compreender. Se eu estou lá no posto de saúde, vou fazer triagem, o que eu vou pedir? Não preciso pedir HBE, nem HBE. Isso aqui é só para ver replicação. Primeiro, eu vou saber se tem o vírus ou não. Então, se eu estou lá no posto de saúde, vou pedir para o meu paciente HBS-EG, anti-HBS para saber se ele está imune e o anti-HBC para saber se ele estiver imune, se essa imunidade foi por contato com o vírus ou se foi por vacina. Então, lá no posto, eu vou pedir só isso aqui. Não vou pedir o HBE, nem anti-HBE. Porque se ele tiver HBS-EG negativo, anti-HBS negativo e o anti-HBC negativo. Significa que ele não tem hepatite, que ele não tomou vacina ou que a vacina não pegou e que ele nunca teve contato com o vírus. O que eu vou fazer nesse caso? Indicar a vacina. O paciente vai vacinar. Se fosse o contrário, o anti-HBC, não fica dúvida, IgG positivo. Significa que o paciente não tem hepatite, não criou imunidade, mas ele já teve hepatite. Isso aqui, normalmente eu falaria assim, olha, você já teve hepatite, está curado, está tudo tranquilo, está de alta. Mas hoje, pelo manual mais recente, tanto do... Tem duas entidades que estudam hepatite e alto peso, sim. chamam a ISLOM, que é a sociedade europeia e a... a sociedade americana é... acho que é... A-S-S-E-L... eu não me engano, é essa sigla da sociedade americana. É... E os manuais deles, de 2017 pra cá, eles vêm falando, olha, essa situação aqui, é... o vírus pode reativar. O paciente já teve hepatite, então... Mas a gente não fala mais que é curado. É uma hepatite... É um... Eles chamam de fase 5 da hepatite B. É uma hepatite B crônica. Se esse paciente for submetido à imunossupressão, e eles classificam a imunossupressão como tomar 20 miligramas de prednisona ao dia, isso pra eles já é imunossupressão, pode reativar. Então aí eu tenho que tratar esse paciente antes de começar a imunossupressão. Ou se ele for fazer um transplante de órgão, ou até a gestante eles consideram um tratamento aqui. Apesar do HBSG ser negativo. Por que isso? Porque o vírus da hepatite B, ele fica no núcleo do hepatócito. Ele não fica no citoplasma. E por ficar no núcleo, ele incorpora um fragmento do DNA dele ao DNA do hepatócito. Então mesmo que você cure que a carga viral fique negativa, você vai ter presença do DNA do vírus lá no hepatócito. E isso pode reativar em momentos de imunossupressão. Então isso que era chamado de hepatite B crônica passa a ser chamado hepatite B oculta. Doutor, se o paciente não criou imunidade, não pode dar vacina nele por conta dele já ter um contato prévio? mesmo ele tendo tido contato prévio, a gente vai tentar criar imunidade nele. A gente vai dar vacina. Porque aí a vacina pode trazer uma proteção para ele e evitar essa reativação. mas há uma chance dessa vacina não funcionar, não pegar, porque se o contato prévio ele não criou a imunidade, pode ser que ele não crie também imunidade com a vacina. Por que que não cria, doutor? Porque eu achei que toda vez ia criar todo o contato vacina ou... Existe uma situação que o paciente é anérgico. O que é isso? Anérgico. Ele é anérgico ao estímulo da hepatite B. Você está ao estímulo, mas ele não cria anticorpo. Então tem situações que a gente recebe com frequência. Tomou as três doses da vacina e não criou anticorpo. A gente repete mais uma quarta dose e não cria. A gente faz um novo esquema com três doses de novo e não cria anticorpo. Aí desiste porque não vai produzir anticorpo. Ele é anérgico. Mas isso está nas hepatites ou pode ser de alguma outra doença? Não, pode em outras doenças. Por exemplo, tuberculose. A pessoa pode ter tuberculose e você faz o teste cutâneo de pele, que é o PPD, intradermoreação para tuberculose e vem negativo. Então, hoje em dia não se usa mais o PPD para fazer diagnóstico de tuberculose, porque a pessoa pode ser anérgica. Você faz o PPD, vem negativo, você não exclui a tuberculose, porque a pessoa simplesmente não cria anticorpos ali. entendi. Então, para várias doenças isso pode acontecer. Por isso que a maioria das vacinas aí você tem 5% de falha vacinal, porque mesmo dando o estímulo, você acaba não protegendo. se um paciente, por exemplo, assim, doutor, ele tomou uma vacina e ele teve uma reação de febre, né? Então, isso já significa que ele vai criar anticorpo ou também não? Ah, normalmente sim, né? Normalmente sim. Ele teve, já indica que ele está produzindo anticorpo, quem está fazendo essa febre aí são os anticorpos que ele está produzindo, né? É um bom indício. É, criar uma, ter uma reação local, né? Criar uma reação sistêmica é um bom indício de que vai ter produção de anticorpos. Tá bom. Bom, aí eu pensei de que na aula que vem a gente discutir o que fazer com esse paciente e fazer a evolução dele. Eu vou entrar aqui no ISO e pegar um protocolo de manejo da cirrose. Apareceu aí, né, o meu navegador? Tá bom. Tá bom. Estão visualizando a página? Sim. Ou ficou visualizado? Sim, aqui está aparecendo também. É, a gente, cadê o ISO guidelines? guidelines. Aí, ó, aqui a gente vai ter, ó, lesão hepática impedida por drogas, manejo da lesão relativa ao álcool, carcinoma hepato celular, hepatite E, tratamento da hepatite C, manejo da cirrose descompensada. A gente pode dar uma olhada nesse guideline aqui. Tem o mais antigo, que é o manejo da acite. Esse é o que eu falei da hepatite B. Se vocês lerem as duas primeiras páginas desse aqui, já vão entender isso que eu falei. Da dos marcadores e das fases da doença. Eu estou procurando um aqui na sequência que tem o manejo da da CIT. a hepatite autoimune importante. de E aí Eu acho que ele Tinha um protocolo Específico de manejo da Acide Acho que ele acabou Unificando aqui como cirrose Descompensada e acide A um indício da cirrose descompensada Dei uma olhadinha Nesse artigo Qualquer coisa eu mando aí Pelo WhatsApp pra vocês ou pelo e-mail Pra gente ver O que fazer com esse paciente Uma vez que ele tem uma cirrose Descompensada E precisa ser manejado Ele pode ter complicações Ele pode ter sangramento Se a gente não cuidar Ele pode ter sangramento de varizes De esôfobos Ele pode ter peritonite Bacteriana espontânea Pode Eventualmente até evoluir Pra óbito Uma situação mais grave Que chama síndrome hepático-renal Então Esse artigo aqui é Importante Porque a gente vai ver É Cirrose Descompensada por álcool Por hepatite B Por hepatite C E hoje em dia Cada vez mais Por esteatose Eu tenho alguns pacientes No consultório Que nunca beberam E que são cirróticos Por conta de Alimentação inadequada Então aí Na semana que vem A gente discute O que fazer com esse paciente Tá bom? Tá certo, doutor Obrigada Tá jóia Podemos encerrar então? Pode sim Tá jóia Até semana que vem Mesmo horário então Até, doutor Tchau, tchau Obrigada Tchau